Música Olhos de ressaca, vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Trazia um não sei que fluido misterioso e enérgico, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Bom, gente, vamos ver quem é que nos arrasta hoje para dentro dos cantos do sul da Terra. Fiz a Capitu, apresentei todo o ano de 2004, foram 80 apresentações, a maioria delas de forma independente, totalmente independente. Pauleira, não é? Mas com muita garra, muita vontade. A bilheteria dá para pagar o transporte? Dá, então vamos. Era sempre assim, muito no amor. Vai manter acesa a chama Pois a vida é para quem ama Não se esqueça dos momentos que se tem E cada um já sabe a sua estrada e sua direção E basta você deixar aberta a porta do seu coração Está aí a atriz e dramaturga Elisa Lucas e o músico Ricardo Fragoso com a cantora Ro Bierke. E a gente começou o programa de hoje com aquele clássicaço dos olhos de ressaca. A personagem, o título, o autor e a expressão Olhos de ressaca, como isso correu o mundo Principalmente o Brasil, principalmente língua portuguesa Nos últimos 125 anos 125 anos do Dom Casmurro 125 anos da personagem Capitu 125 anos dos olhos de ressaca Que se eternizaram E que a personagem, a obra, todo o texto Não apenas essa expressão Renderam tanta coisa, tanto estudo Tanta análise, tantas peças artísticas Nas várias linguagens A partir de Machado de Assis A partir de Dom Casmurro A partir de Capitu E uma delas cada vez mais querida E reconhecida aqui nesse pedaço do sul da terra E quem está aqui vai falar sobre ela Porque é quem idealizou e quem leva adiante Elisa Lucas, muito obrigado Obrigada, Demetrio É um prazer estar aqui nessa casa Que me acolhe desde 2004 Quando eu estreiei a Capitu E é muito gostoso Entrar aqui dentro do estúdio da TVE É muito gostoso que a TVE Continue existindo, resistindo E abraçando nós, artistas Obrigada pelo convite Pois é, agradecemos nós Como resistir se não fosse dentro desse abraço Dessa onda que nos traz para dentro Como a ressaca do mar de Machado de Assis Que coisa doida quando a gente pensa Que um critério que é reconhecido por todo mundo Como um critério de validade da obra Da arte, da literatura É o critério da permanência no tempo E a gente fala numa obra de 125 anos E para aí 20 anos dentro desse 125 Não é pouco Como se diz aqui na fronteira Não é Xanga 20 anos de um trabalho dramatúrgico De um trabalho de teatro Vigente, caminhando Vigoroso É muito raro nesse país Independente e sem patrocínio Ainda mais essa O independente é o dependente De todas as outras coisas Do vigor, da coragem Da solidariedade Do talento É o mais dependente Mas dependente de outras coisas Conta um pouquinho da Capitu O projeto, a história, a estrada O que tu quiseres dizer Independente sobretudo do sonho Confesso que Capitu é essa peça Que foi meu projeto de graduação Que 7 de janeiro Completou 20 anos de estreia E agora, na abertura do programa Tu lendo os olhos de ressaca E mencionando os 125 anos Também passou um filme pela minha cabeça Eu lembrei de dois momentos da minha vida Eu te ouvindo falar Com a tua voz Com a tua expressividade vocal Eu lembrei de quando eu tinha 16 anos e lida um casmurro Para o magistério Para o ensino médio E eu lembro Que eu fiquei furiosa Porque 75% do livro Era aquele homem desejando aquela menina Aquele rapaz se apaixonando E desejando E depois que eles casavam Por uma suspeita de traição Ele escurraçava ela Então 75% era daquele desejo E de repente ela era escurraçada E eu lembrei te ouvindo De como isso me perturbou Que ela nunca falava E eu li duas vezes o livro No magistério E fiquei furiosa das duas vezes Corta Me lembrei Quando tu falou 125 anos Eu fiz a conta O que é verdade Eu estava na Feira do Livro de Porto Alegre Quando essa obra fez 100 anos E eu me deparei com um livro Do Fernando Sabino Que é um dos tantos Que está na minha prateleira Sobre o Machado de Assis Foi o primeiro Eu já tinha o Dom Casmurro em casa Amor de Capitu Fernando Sabino E ele havia feito um exercício De escrever o Dom Casmurro Fazendo o narrador em terceira pessoa Sem ser a primeira pessoa do Bento E aquilo começou a me provocar De por que não levar Capitu para o teatro Eu era uma aluna da graduação em artes cênicas Da URGS E a partir daquela provocação Corta Fui tirar férias no cassino E o Lori Nelson Me emprestou o livro Que eu tinha lido Eu já tinha Eu não lembrava Aqui tem duas personagens Ele me emprestou dois livros Um era Essa Valsa é Minha Da Ella Fitzgerald E outro era o Dom Casmurro Aqui tem duas grandes personagens Para um solo Porque eu comentei com ele Naquela época Os projetos de graduação eram monólogos E a partir daí Ali em 2002 Final de 2001 Começou O meu desejo Por levar a Capitu Para o palco Corta Chegou o momento do projeto de graduação A gente fazia uma disciplina Que era de metodologia de pesquisa Que era com o Irião Nolasco E aí montei o projeto Com questões teóricas De levar Capitu para o palco E coloquei três professores Para serem os orientadores E o Roberto Brindelli Escolheu o projeto E aí eu lembro como se fosse hoje Eu estava numa sala de gabinete Do departamento de arte dramática Que tinha uma grande mesa Como aquela mesa da Santa Ceia Era a sala dos professores E aí o Brindelli disse Inibe um pouquinho Essa cena Esse rito aí Mas tu sabe Que Eu acho que Eu acho que Eu acho que Acho que Não Para quem faz uma faculdade de teatro É outro lugar Vai lá fazer uma faculdade É diferente da mesa É a mesma mesa Mas A acolhida A simplicidade O desmontar É diferente E aí eu lembro Que não é Não é aquela coisa pomposa É outra coisa Que bom E Eu sou muito feliz Por ter feito Uma faculdade de teatro E eu sou muito feliz Por ter feito a Capitu Aí o Brindelli perguntou Por que a Capitu? E aí eu olhei para ele E falei assim Porque ela é desejada Aí ele me olhou assim Tanto que é falar de desejo Aí nessas alturas Eu já tinha lido Dom Casmurro seis vezes Eu falei assim Aí eu comecei a dar Todos os pontos Do livro Eu digo Olha essa parte Olha quando ele Penteia ela O cabelo dela Olha quando eles Trocam cartas no muro Olha quando eles brincam De esconde-esconde Olha todo esse amor Eu dizia para ele Não interessa para mim Se ela traiu ou não traiu Interessa se ela foi desejada Aí o Brindelli me olhou assim Então tá Então a gente vai falar de desejo Olha só Eu estou Eu estou cozinhando algumas coisas aqui Enquanto eu te escuto Uma das coisas que eu escutei Quando tu começaste A contar isso Um pouco antes disso Falando sobre Capitu Falando sobre Dom Casmurro Tu falaste Puxa O livro é 75% desejo E antes tu tinhas dito Quando eu falei na ressaca Que traz as coisas para dentro E quando eu falei no dependente O independente A obra independente É a mais dependente Depende disso Daquilo 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 Outro Depende do sonho Estou tentando Ver esse sonho Junto com o desejo Porque quem te lê Quem vê o que tu escreveste Quem te escuta Sabe que essa questão É chave Como tu acabaste de explicar Ao ponto Vou dar um salto aqui Para um tópico Que eu estava pensando Na gente falar Mais adiante Mas que tu me puxaste Ele como uma onda De ressaca A Madalena A proibição O veto A repressão Ao desejo Não exatamente Aquela personagem Nem aquela outra Ao desejo E de uma certa maneira Tu me disse Eu estou certo Ao feminino Então na tua carreira No teu trabalho Vai se articular A figura da Maria Madalena Com a figura da Capitu Inclusive Fora do país Enfim Mostrando essa ideia E essa associação A partir da tua dramaturgia E do teu trabalho de atriz Como é que é isso? Então A Capitu Foi uma escolha Instintiva Talvez Lá no fundo A Elisa Quisesse muito Ser desejada Ser aceita Construir uma carreira Como atriz Através do sensível Do humano Fiz a Capitu Apresentei Todo ano de 2004 Foram 80 apresentações A maioria delas De forma independente Totalmente independente Pauleira Mas com muita garra Muita vontade A bilheteria dá para pagar O transporte? Dá Então vamos Era sempre assim Muito no amor Pauleira Mas eu tinha 20 anos Então estava tudo Aí vem A questão intelectual Que se apropria De mim Que outra personagem Veja bem Foi totalmente Intelectual Demetrio Eu nunca escolhi Ser apedrejada Eu nunca pensei Em chegar Na Maria Madalena Foi Que outra personagem Feminina Eu posso Aprofundar O desejo Na cena Porque enquanto Atriz pesquisadora A Capitu era Como eu construo O desejo Nas cinco fases De Capitu Que são As fases Que aparecem Na peça A menina A jovem A mulher A mãe E a velha Que não tem A velha Na obra Dom Casmurro Mas O romance Ele é todo contado Por essa atmosfera Do saudosismo De tudo aquilo Que eu fui E não sou mais Então Aí eu estava Nessa pegada Investigativa mesmo Que outra personagem Gente E se eu trabalhar Com a Maria Madalena Que foi uma personagem Que vem da literatura Mas que ela é bíblico Legendária E literária E que talvez Despertou o desejo No Salvador E aí Eu montei um projeto Que se chamava A Paixão de Maria Madalena Só que eu comecei A ler materiais Eu comecei a ler materiais Em 2005 Para Maria Madalena E aí eu percebi Não Aqui não é desejo Aqui é o profano E o sagrado Então a pergunta De pesquisa A pergunta Investigativa Se A pergunta De Capitu Era Ela desejou Como eu corporifico O desejo Nessas fases Do feminino De uma maneira Na pretensão De atingir O inconsciente coletivo De uma maneira De que todas Somos Capitu De que as mães Solteiras São Capitu De que maneira De que maneira Que eu me aproprio Dessas Tanto dessas Corporeidades Quanto dessas Situações Que são comuns A todas as mulheres A pergunta Da Capitu Era o desejo Esse desejo Esquecido A pergunta Da Maria Madalena Vai ser A partir de que momento A mulher Se torna profana E a partir De que momento A mulher Se torna Sagrada E também Está na Posição Claro que não só Mas está na posição Oposta Do desejado A pergunta Não é Em que momento A Capitu Desejou Em que momento A Maria Madalena Foi desejada Se é que foi desejada E por ninguém menos Do que o Salvador A gente segue Com esse papo Mas antes Eu queria mostrar Para as pessoas Algo que tu Fizeste Há muito pouco tempo Numa premência Numa urgência Que todos nós vivemos E numa tristeza Que todos nós vivemos Que foi a situação Da enchente A tua condição De poeta De escritora A gente tem um vídeo Para mostrar esse poema Vamos mostrar para o pessoal Solta lá Do dia para a noite Do dia para a noite A cidade alagou O Guaiba avançou Ficou inverno E o frio intenso Outra vez Se aproximou Do dia para a noite Famílias perderam tudo Trabalhadores Artistas Livreiros Micro e pequenos empresários Micro e pequenos empregados Perderam tudo Até famílias De classe média Do dia para a noite Sem aviso prévio Sem espera Sem que ninguém pudesse imaginar E quando vimos Pessoas passaram A ser resgatadas De suas casas Com a roupa do corpo Enquanto outras Se negavam a sair E recebiam comida Por helicóptero Helicópteros 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 Por toda a cidade Sirenes Lanchas Barcos Remos Jet skis Pequenas cidades Desaparecidas Em meio a lama Uma espécie De roleta russa Geográfica Aqueles que estavam Mais próximos Do rio Lá adiante Aqui perto Perderam móveis Equipamentos Livros Fotos de família Documentos Roupas Presentes Recordações Tudo que havia Dentro das casas Ficou envolto De lama Ou foi levado Pela água Ou pelos saqueadores Do dia pra noite Pista de aeroporto Com cara de piscina Peixes mortos Pelas calçadas Garças famintas Em ruas alagadas Barro Lama Lodo Por tudo Com direito A jacaré Todo mundo Sente De alguma forma Todo mundo Ajuda Como pode Como consegue Com uma urgência De resolução A gente chora Se indigna Tem piedade O caos Nos invade Nos desequilibra No peito Um furacão De tanto Que a gente Sente Decide Que sentir Faz parte Da gente Que não sentir É ainda pior E voltou A ser inverno E ficou tudo Tão triste Que até parece Que a covid-19 Surgiu pela primeira vez E estamos em março De 2020 De novo Tanta gente Tanta perda Tanta água Foi assim que vi E vivi Foi tudo Do dia Para a noite Aí a gente Tem A Elisa Totalmente Em primeira Pessoa Impactada Com algo Que está acontecendo Na sua cidade Na sua cidade De adoção Até Rio Grandina Enfim E a Elisa Escrevendo A Elisa Poeta Mais do que Além de Dramaturga E eu fico pensando Numa coisa Quando tu falas Na narrativa Da Capitu A gente fica pensando Fica com a pulga Atrás da orelha Com o título Confesso Que Capitu E principalmente Quando a gente Associa ela Com a Maria Magdalena Porque o confesso Leva para algo Meio religioso A confissão Não é pouca coisa E na verdade Capitu Vira verbo Confesso Que Que verbo É esse Então isso é muito interessante Eu fico pensando Depois tu vai nos falar Sobre isso Em que Que bela loucura Que é isso Circulando Em tantas plateias Inclusive em plateias De estudantes De jovens De adolescentes Enfim Confesso Que Capitu Isso é Elisa falando Que confissão É essa Que verbo Seria esse Capitu Não sei O que tu quiseres dizer Sobre isso A sugestão A ideia Foi do Brindelli É um trocadilho Com a frase Do Pablo Neruda Confesso que vivi E eu vejo Como uma confissão De sensações A peça Ela Ela traz Uma mulher Do século XXI O que que é a solidão No século XXI Se Em 1899 Quando o livro É lançado A solidão É um homem Que se fecha No seu gabinete Para escrever A sua história Em 2024 A solidão É eu Estar sozinha No Google Pesquisando O que que é um desejo É eu Ir para o aplicativo E essa mulher Ela vai e ela acha Ela acha as deusas Ela acha as deusas Mas as deusas Têm celulite Ela acha o Romeo e Julieta Mas os dois morreram No final Ela acha a lisístrata Mas ela não está afim De fazer greve de sexo Porque ela já entendeu Que sexo é bom também Para mulheres Apesar de toda uma construção Que nos disse o contrário E sob Esse viés Da sensação De se permitir Sentir Tá, mas O que que é um desejo? Eu pergunto isso Para a plateia O que que é isso? O que que é essa coisa De um olho Que te olha E quando esse olho Te olha Tu sente É como se a pessoa Fizesse assim E é só um olhar Então pra mim É essa confissão De sensações E pra mim Enquanto atriz Enquanto dramaturga Eu vejo a confissão De sensações Enquanto atriz É o exercício De me colocar À disposição Para ser uma mediadora Das sensações Do Machado de Assis Porque conforme diz Na obra Dom Casmurro Também se goza Pelos lábios Que narram Que beleza Beleza de frase Estou pensando Nesse olhar Quando a gente começou Com os olhos de ressaca E o olhar Da Capitu Tenha toda essa importância Estou pensando Numa frase Que está ao final Do livro E que é magnífica E já que a gente Está falando Num contexto Tão patriarcal A gente está falando Em 125 anos atrás Por mais genial Que fosse um autor E tu está indicando As coisas Machistas Ou patriarcais Que ali estão Nessa obra E tem aquela frase Ao final Que diz Capitu Foi mais mulher Do que eu sou o homem Isso é magnífico Isso é fantástico Talvez quem Não se entregue A esse esquema Patriarcal Ou repressor Ou de repressões Do desejo De qualquer ordem Para além do patriarcal Não possa E não queira Capitular Eu fiquei pensando Nessa palavra Que entra Quicando aí A Elisa Em primeira pessoa Escrevendo Analisando Produzindo Isso está no livro Isso está no livro Também Tu está com alguma coisa Para nos mostrar De livros Aqui Então Fala um pouco Dessa parte Quantas partes Essa atriz Que escreve Esse mosaico Essa pessoa Mosaico Eu não sou Uma pessoa Tímida E eu não sou Uma pessoa Introvertida Eu não sou Aquele tipo De pessoa Que escreve Porque é tímida Eu sou aquela Pessoa que escreve Porque fala demais E escrever Me ajuda A organizar melhor Tudo que eu quero dizer Para o mundo A Capitú Eu acho que é muito importante Falar da questão Da generosidade Na arte A Capitú Só nasceu Porque o Roberto Birindelli Me estendeu a mão E compartilhou Todos os seus saberes De atuação E também De dramaturgia Comigo A partir das experiências Que ele havia tido E ele plantou Em mim Esse olhar Do sensível E ali a gente tem A minha primeira experiência Como dramaturga E na dramaturgia Eu me coloco Essa mulher Nesse período histórico Lembrando que as mulheres Não podiam estudar Não podiam ler Não podiam atuar No passado Eu posso fazer Tudo isso hoje E eu tenho a sensibilidade Eu quero fazer isso De uma maneira humana Eu quero fazer isso De uma maneira acessível Eu quero fazer isso De uma maneira democrática Eu quero abrir As portas As janelas E os muros Todos que eu consegui E assim vai nascendo Aqui a gente tem As histórias De uma mala só Que ele nasceu A partir do desafio De Elisa Monta uma peça Para criança Com essa Suavidade E essa leveza E essa beleza Da Capitu Então a gente tem Uma narradora Que viaja em histórias Ela pega um trem E vai para a cidade Do vai e vem Ela pega um avião E desce na terra do nunca E a história termina A bordo de um navio Com um náufrago Olha que a gente Logo vai estar falando De náufrago Esse programa Esse programa está todo Muito marítimo E com ondas De ressaca E a ressaca É aquela que leva E traz as coisas E só para Só para fazer um adendo Tem uma frase Na Capitu Que quando ela vai Para Para a Europa Com o filho Ela diz para o filho Que eles vão fazer Uma longa viagem Vão andar de navio E aí a criança Pergunta Mamãe Mamãe O mar não vai me engolir E ela responde Não meu filho O mar não vai te engolir O mar só engole Quem se deixa engolir E o segundo livro Que é Um livro De vários capítulos Sobre pesquisas Em dramaturgia É de um grupo De pesquisa Da FURG De dramaturgia contemporânea E nesse livro Eu relato um pouco Dos processos Que eu chamo de Processo de criação Dramatúrgica atorial E aí eu menciono A pesquisa da Capitu A pesquisa da Maria Madalena Um pouco Tenho certeza De que não Muito mais do que isso Por causa da nossa Premência do tempo Por causa da maneira Como as coisas Fluem Dentro das suas limitações Um pouco De tudo O que a Elisa Lucas Tem para nos dizer E para nos mostrar É bom porque assim As pessoas vão atrás agora De todos esses projetos De todos esses trabalhos Muito obrigado Obrigada É um prazer enorme Estar aqui Tendo esse papo Tão gostoso E rememorando Essa história Desses 20 anos De carreira de espetáculo Obrigada Um prazer nosso Uma onda Que não apagou O nosso fogo Ao contrário Acendeu aqui A beira do fogo A gente vai para o intervalo Como sempre E como sempre Solta o meu gateadinho Vamos levar a palavra Ao certo Ninguém sabe Se há de manter Ou não Um juramento Coisas futuras Portanto A nossa Constituição Política Transferindo O juramento A afirmação Simples É profundamente Moral Acabou Com um pecado Terrível Faltar Ao compromisso É sempre Infidelidade Mas Alguém Que tenha Mais temor A Deus Que aos homens Não lhe importará Mentir Uma vez Ou outra Desde que Não mete A alma No purgatório Não confundam Purgatório Com o inferno Que é o eterno Naufrágio Já faz tanto tempo Que parti Deixando Saudade Onde vivi Sempre Navarando O som A voz Cantava O dom De ser Estar Feliz Vi em cada Rosto Um desejo De tocar De novo Sem ter fim Vinha Se embalava Amores Na calçada Sonhos Não se vão Assim E a madrugada Se enfeitando Entre acordes Distorcidos Entre luas E jardins E naquele instante De magia Onde tudo é fantasia E as notas Falam sim E eu vou levando No meu peito Esse amor O nosso jeito De cantar Ao coração Mesmo nas canções Mais escondidas Nos abraços Despedidas Voltarei Ao nosso som Voltarei Ao nosso som Voltarei Ao nosso som E a gente volta Com esse som A gente volta Com o nosso Cantos do Sul da Terra Eu estou pensando A gente falou Tanto hoje Naquele primeiro papo Com a Elisa Lucas Sobre naufrágio Sobre náufrago E a partir do Machado de Assis Inclusive Na nossa servada de palavra No nosso Ó de casa Eu fico pensando Que um som Como esse E que a cultura De uma maneira geral Na pior das hipóteses São tábuas de salvação No meio do naufrágio Na melhor das hipóteses São um bote Salva-vidas Seguro Quentinho Cheio de provisões Para a gente aguentar A travessia Até onde a gente Tiver que chegar Não é assim? Ricardo Fragoso Rô Bierke Muito obrigado Bom dia Nós é que agradecemos O convite Realmente Para mim é uma honra Demetro Estar aqui no teu programa Eu assisto muito Bom O da rádio Eu vejo Praticamente todos os dias E quando posso Vejo também O que dá nos domingos Que é esse programa Que bom Que bom Agora A Rô Eu não sei se ela assiste também Ela vai ficar assim Puxa E agora Eu que nem sou muito De assistir esse programa Não Assisto sim Principalmente o da rádio Aquele horário ali Para mim é uma aula É muito bom Assistir aquele programa Eu tenho aprendido muito contigo Inclusive com aquele programa E eu contigo Porque eu concordo Quando as pessoas Dizem que é uma aula É uma aula Mas eu estou sentado Na sala Como um aluno mais E às vezes Até sou o cara Que está distraído Jogando papelzinho Está lá no fundão Quer conversar A aula é para todos nós São as coisas do sul da terra Que a gente vai descobrindo juntos Todos os dias Aqui não é muito diferente Mas aqui tem esse protagonismo maior Das pessoas que nos visitam Que chegam na beira do fogo conosco Eu fiz essa costura toda Com a coisa do náufrago Por causa da primeira parte Sim Mas também por causa do trabalho Náufragos Urbanos Entre tantos trabalhos de vocês Eu penso Porque conheço Porque tem uma relação Com um outro artista Que já esteve aqui Inclusive A quem eu conheço muito bem Falem um pouco desse projeto Porque o nome já provoca O Náufragos Urbanos Isso é coisa de um cara Que eu conheço bem Esse fronteiriço Mas enfim Contem vocês Então Essa coisa do Náufragos Urbanos Tem a ver com isso Que tu falaste Tudo a ver com isso Que tu falaste Tanto que A música que marca O primeiro trabalho Da gente Do Cartas de Mariar E que deu o nome Ao grupo Náufragos Urbanos É o nome do nosso grupo Que nós somos Parte dessa arte Que ficou fora dos planos Nós na verdade Sempre estamos A nadar contra a corrente E nem a força Nos calamos Então Esse tipo de música Que a gente trabalha Na MPB E com esse toque Do Sul Que é o trabalho Do Náufragos Urbanos Ela é uma música Que não aparece na mídia Então É bastante difícil Tu falar de poesia Hoje em dia Tu ter um trabalho E esse trabalho São com as poesias Do Martim Cesar Que são Letras Fantásticas Tu conhece O Martim Cesar E são poesias Bastante elaboradas Inclusive Na música Fala E quanto vale A poesia E afinal Quem pagaria Por uma canção Urgente Então É bem difícil Trabalhar Então eu acho Que o Náufragos Tem um pouco A ver com isso Esse resgate Da MPB Com esse toque do sul Afinal de contas Nós somos daqui E o Martim Ainda mais Sonoterício De Jaguarão Estava pensando Nesse sul do sul Que tem aparecido Bastante aqui no programa E tem aparecido Bastante Pelo seu discurso Interessante Quer ver um exemplo Disso? O Martim Ali Jaguarão Rio Branco Ele tem um trânsito Pelos dois idiomas Que pode que eventualmente Ele nem perceba Porque quando tu citas Uma passagem Que fala em não estar Nos planos Esses planos Também são os mapas A gente não usa Em português Com frequência Plano Para mapa Como se diz Em espanhol Marear É Fazer-se ao mar E navegar Mas também é enjoar Fulano está mareado Pode dizer isso Em português Pode Mas não é usual Então ali tu está transitando Em muita coisa Tem uma coisa vertiginosa Talvez em marear Em sentir essa Essa vertigem Sei lá Vamos chamar assim Olha aquele tango lindo Los mareados Então O Martim tem essa marca Mas não é só o Martim Que tem essa marca Ricardo Pelotas É isso? Pelotas A Rô Não sei se também É lá dessa metade sul Sabe aquela coisa do Gil Volta e meia Eu cito aqui A Bahia já me deu régua E compasso O sul do sul Deu régua e compasso Para vocês? Com certeza Esse sotaque Como a Rô diz Que a gente fala Está impregnado Na gente E realmente faz com que A gente coloque Dentro de um samba Um pouco de sotaque Eu sempre falo Que tem músicas do CD Que é meio reggae É uma mistura de milonga Com reggae É uma mistura de tango Então a gente sempre mistura Alguma coisa Ligado ao sul Mas também ligado ao Brasil Essa mistura A gente faz muito Nas músicas E será que isso É uma característica De fronteiriço Também Porque a gente Aqui já conversou Muito com várias pessoas Sobre isso Com o próprio Martim Sobre uma Talvez no preconceito De alguém distante Da fronteira A fronteira Seja limitada A um código restrito A uma coisa Que nos lembra Uma cartilha Cultural Discursiva E talvez seja o contrário Seja uma coisa Aberta para o mundo Sim A importância também De levar isso A nossa música Essa mistura Porque é uma grande mistura O trabalho da gente É uma grande mistura Como o Ricardo falou A questão dos ritmos Isso aparece bem Na questão dos ritmos E aparece também Na questão da música O Martim Ele tem vários trabalhos Com várias pessoas Várias parcerias Mas o trabalho dele Relacionado com o Naufra Então o trabalho dele Com as melodias do Ricardo E no primeiro CD A gente tem algumas melodias Também do Paulo Tim Que provavelmente Tu conheça Que é um grande melodista E eles são muito dupla São muito dupla Ele já faz uma outra mistura Diferente do trabalho Que ele faz com o Marco Aurélio Porque o Marco Aurélio Vasconcelos Que ele tem um trabalho Pedro Caminha e tal Então acho que tem muito isso Dessa mistura Tu me perguntaste Se eu era também do Sul A minha família toda É de Pelotas Eu vivi um período em São Paulo Eu nasci em São Paulo Por acaso Do destino Vivi até os nove anos E depois voltei para Pelotas Então eu costumo dizer Que eu sou de Pelotas Então eu acho que a gente Tem muito impregnado Essa coisa da cultura de Pelotas Das pessoas que eu convivi Em Pelotas E Pelotas é riquíssimo Musicalmente Assim, culturalmente Tem essa marca Tem essa marca E o Ricardo também Também não nasceu em Pelotas Mas a família também Toda de Pelotas Nasci em Porto Alegre Mas fui com quatro anos Para Pelotas E vivi a minha vida toda lá Agora que eu moro aqui E aí vem de uma família de músicos E no trabalho Nos dois trabalhos Os dois CDs foram gravados Do Náufragos Foram gravados em Pelotas Com músicos de Pelotas E aí tem o Pardal Que transita pelo Choro Que transita também Pela música mais nativista O Gil também Gil Soares, flautista O Davi Batuca Que toca com a gente também Que é do reggae Mas também é do samba Mas que você entende Então é essa mistura De ritmos E a linguagem acaba Também como eu te disse Vem dessa coisa Da mistura do Martim Digamos assim Quando ele pensa já as músicas Para o Náufragos Urbanos Com uma coisa mais MPB Que foge um pouco Daquele trabalho Que ele costuma fazer E ele tem Ele tem esse repertório todo Temático Formal Como poeta Isso é muito impressionante Sabe que No meu ponto de vista pessoal E ninguém se ofenda Poucos pontos de vista Podem ser mais bobos Do que o ponto de vista separatista Então vai só como brincadeira A Rô nasceu em São Paulo Mas tem dupla cidadania Eu até esqueço Que eu sou paulista Eu só lembro Quando eu pego o documento E aparece ali Porque eu sou bem gaúcho Acho que eu sou bem pelotense Bem pelotense Toda aquela cultura de pelotas E que bom que foi assim Eu acho ótimo Que tenha sido dessa forma Tem uma coisa legal historicamente lá Historicamente Puxa Estamos vivendo a história Mas quero dizer Há muito tempo Às vezes a gente usa a palavra Historicamente nesse sentido Não é o mais correto Mas enfim Tem algo muito antigo em Pelotas Que é uma condição múltipla Essa credencial para tudo Que vocês estão falando Um lugar onde Tinha muita cultura europeia Se for o caso No século XIX Porque era um lugar onde Tinha muita grana E isso faz diferença Às vezes a gente fica pensando Como é que se deu Aquela literatura incrível Gauchesca Na província de Buenos Aires Ali estava o centro de poder E ali estava a produção De riqueza maior possível Naquele período Então sim Não é o ideal Não é o que a gente gostaria Mas essas coisas se aproximam Mas ao mesmo tempo Ali é zona pampiana Zona gaúcha Ali nasce Os formatos Que hoje a gente chama De tradicionalismo Com a união gaúcha Praticamente nascem ali Tem um antecedente Em Porto Alegre Mas não importa agora Muito próximo Enfim Um Simões Lopes Neto A fronteira logo ali Quer dizer Tem tudo ali Aí contemporaneamente Se torna um polo estudantil Que era o que faltava Para vir inteligência Sensibilidade De criatividade De toda parte E a cultura negra também Que é bastante forte Em Pelotas também E aí Isso Eu digo que é uma mistura De tudo Porque também tem A trajetória do Ricardo Que ele vai contar agora Sobre a trajetória dele Ele vem de uma família De músicos Teve um tempo fora do país Agora ele vai contar um pouco Para a gente sobre isso E aí vai dar para ver Que é tudo muito mesclado mesmo É uma mistura Que ele próprio É uma expressão disso Essa música mesmo Que eu toquei, Saudade Foi uma música Que eu compus lá na França Porque assim Eu sou de família de músicos Meus primos Meus tios Meus irmãos Todos são músicos Então a gente tocava muito Muito, muito em casa E quando eu fui para a França Eu me separei deles todos E foi difícil Então aí eu fiz essa música Saudade Para relembrar tudo Que a gente vivia E aí lá eu tive a oportunidade De conhecer grandes músicos E gravei um CD lá Que se chama Viagem do Som Deixa eu mostrar para o pessoal Isso Que eu gravei lá Gravei na França É legal essa Essa temática O cara está lá Está realizando o seu sonho Está trabalhando Está fazendo um monte de coisa boa O pessoal aqui inveja Seja no bom sentido ou no mal Puxa, eu queria estar eu lá Vivendo, trabalhando na França Mas e a saudade? Aí a saudade gerou uns frutos aí também Sim, a saudade gerou uns frutos E outros frutos também que gerou Eu morei em Paris por cinco anos É que é muito bonito É muito inspirador Paris Então eu compus muitas músicas lá E a próxima música que a gente vai tocar Se chama Estrada Também é música letra em mim E também eu compus lá O que eu vou dizer Estrada é a trajetória Mas também é positivo Eu tento colocar Sempre uma esperança Nas minhas letras E ao mesmo tempo É um eito grande de Estrada De Pelotas da Paris Mas vamos escutar Vamos escutar então Mas deixa eu só fazer uma colocação Antes de a gente falar sobre Estrada Mas é sobre o que o Ricardo estava falando Dessa coisa Da família dele De músicos e tudo E foi uma coisa bastante interessante Que vocês ligaram para o Ricardo agora Eu acho que foi no final de semana No início da semana Para que ele participasse do programa E ele justamente estava em Pelotas Retomando um pouco dessa história Com a família dele Ele estava se apresentando em Pelotas Com o irmão e com o primo E era uma retomada De uma coisa que fazia muito tempo Que eles não faziam Que era tocar juntos Porque no fim Uma conexão importante Uma conexão importante Inclusive a gente comentou sobre isso Quando foi Quando foi Assim Destacar alguma coisa do repertório Para fazer aqui A importância de começar por Saudade Porque parecia que era Era o resgate mesmo Entende? Ele estava voltando dessa coisa Desse resgate com a família dele Dessa música que nasceu com ele Que ele se criou com isso Que foi a formação dele E ele estava em Pelotas Fazendo esse trabalho E tu chamaste para vir para o programa Eu digo Puxa, olha só que louco Isso, essa ligação As coisas não são por acaso Enquanto ele ajeita o violão na perna aqui Ligação por ligação Vocês sabem que eu gosto de ligar Um bloco do programa ao outro E a Elisa Lucas disse O Machado de Assis Estava com aquela reminiscência Sobre a vida Sobre o que ele viveu antes E eu pensei Puxa, que coisa Mais memórias póstumas Isso que ela está dizendo Quando ela fala Nesse falar do passado Mas num sentido vivo Isso se conecta com a saudade De uma maneira tremenda Se conecta com a estrada De uma maneira tremenda Por favor Então tá Quem pegar aquela estrada E não sabe onde vai dar E quem não ficou pra espera Seguirá o seu destino Mesmo que haja pedras No caminho Vai manter acesa a chama Pois a vida é pra quem ama Não se esqueça dos momentos Que se tem E cada um já sabe A sua estrada E sua direção E basta você deixar Aperta a porta do céu Oração Aperta a porta do céu Quem pegar aquela estrada Há poeiras e canções Flores lindas e roseiras Que podem ferir paixões Quem pegar aquela estrada E não sabe onde vai dar Deixa a dor Deixa a dor Leve a coragem É o amor Quem vai guiar E quem vai guiar E quem não ficou pra espera Seguirá o seu destino Mesmo que haja pedra Mesmo que haja pedras Mesmo que haja pedras Deixar aberta a porta do céu E cada um já sabe E cada um já sabe A sua estrada E sua direção E basta você deixar Aperta a porta do céu Aperta a porta do céu Coração Que bonito Que canto bonito É claro que Eu tenho todos os elogios Pra canção Mas que canto bonito Teu canto Que bonito E que boa coordenação Do canto de vocês Então essa estrada Que cada um sabe Qual é a sua Tá me fazendo lembrar Sabe de quem Será que faz muito tempo Que eu não falo desse cara O Jupanque O Jupanque diz assim O caminho É como um céu Onde os bons se juntam Puxa É inquietante isso Por mais simples que seja É inquietante Porque parece que ele está falando Num caminho só pra todo mundo Porque o céu Não é só pra todo mundo Então estamos todos Por este caminho Isso é verdadeiro Mas também é verdadeiro Que são caminhos Que se encontram Não só os bons Se encontram Esses que são bons Pra nós Como é que foi O encontro de vocês Como é que se cruzaram Os caminhos de vocês Quando e como Vocês começaram A trabalhar juntos Eu acho que foi Eu sempre toquei muito Na noite Em bares Restaurantes E uma vez Ela chegou Num lugar Que eu estava tocando E ela ouviu Da rua Tu falou Ouviu aquela voz Olha só Que voz bonita Vamos entrar Pra ver Esse cantor Que eu achei bonita Isso em Pelotas Isso é muito Não vou nem dizer Quanto tempo atrás Mas foram muitos 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 anos atrás Começou aí A primeira vez E eu fiquei encantada Com a voz Do Ricardo Porque o Ricardo Tem uma voz Muito bonita Muito suave Uma voz Que me encantou muito Nossa Mas quem é essa E foi em Pelotas E foi bastante interessante Porque a gente tinha Muitos amigos em comum Mas a gente não se conhecia E aí nessa época Quando eu conheci o Ricardo Eu já morava em Porto Alegre O Ricardo morava em Pelotas ainda E aí Numa das minhas idas a Pelotas A gente acabou saindo E tal E foi no bairro Onde o Ricardo Estava tocando E aí depois No final A gente ficou conversando E a gente Digamos ali A gente já ficou Meio parceiro Depois Aonde eu ia tocar Ela ia Posso dar uma canja E tal Aí a gente Primeiro fez duas músicas Três músicas Depois de uns meses A gente estava com um repertório De mais de cem músicas A canja tinha virado Virou parceria Isso quando Tu voltaste Porque daí A gente se reencontrou Em Porto Alegre Aí ele foi para a França Ficou cinco anos na França E quando ele veio para Porto Alegre A gente ficou parceiro mesmo Daquelas jantas intermináveis Cantando E cantando E cantando Só que naquela época Eu cantava num coro Eu cantava no Coral da Urgues Depois eu cantei no Mandriales Então era uma outra coisa Eu não me sentia muito à vontade De cantar sozinha Meso soprano? É Eu cantava como soprano um Mas eu me sinto Te confesso que hoje Mais confortável De cantar como meso E muito por ele também Porque ele puxava Ele me puxava para os graves Porque eu cantava tudo muito lá em cima E ele me puxava para os graves Para cantar música popular Soa confortável para ti Soa confortável E muito suave O canto de vocês dois juntos Muito integradão Deixa eu mostrar para o pessoal O Náufragos Mas a gente não precisa falar Necessariamente do Náufragos Aqui a gente fala Do que vocês bem entenderem Aqui a gente mostrou o outro E não mostrou o Náufragos É isso? Sim Então vamos ver a cara Do Náufragos Urbanos Que é um projeto legal Interessante Do que vocês querem falar? Relógios de areia Me fez pensar no Borges O relógio de areia Mas enfim Do que vocês querem falar Do que vocês andam armando Ou já armaram? Não, assim Esse trabalho O relógio de areia Não é que são Como o primeiro CD Que se chama Cartas de Mariar Todas as letras são do Martim Mas o relógio de areia Eu vejo assim Que ele O que quer dizer essa letra? A gente tem que ir atrás Dos sonhos da gente A gente não pode Às vezes a gente fica adiando Ah, tem tempo de fazer e tal E relógio de areia Tem um tempo Ele termina Tu põe ali E quando vê Passou toda areia Acabou Então eu vejo Que a gente Não tem que esperar muito Para ir atrás dos sonhos Tem que É hoje É hoje Então eu vejo muito isso aí E viver esse momento Com intensidade E poder valorizar Valorizar esse tempo Isso é bastante importante E a questão do Náufragos Só fazer um breve relato De como começou Claro Eu entrei depois O Ricardo tinha gravado Já um CD Com o Martim César E mais o Cardo Peixoto Paulo Tim Em Pelotas É o que se chama Canções de armar e desarmar Aí não existia o Náufragos ainda Foi o primeiro trabalho Que eu fiz com o Martim E aí O que aconteceu Daí eu conheci o Martim César Eu já trabalhava com o Ricardo A gente estava tocando em bar Fazia alguns tributos Alguns aguinhas A gente fez O Piscine Rodrigues E tal Alguns tributos Assim Para além de músicas de bar Que a gente tocava E aí Veio o Festival de Porto Alegre E aí o Ricardo Tinha feito uma Tinha feito uma melodia E disse Nossa, essa música É perfeita Para fazer uma Uma música para Porto Alegre E vou mandar para o Martim Vou mandar para o Martim Só que foi se enrolando E não mandou para o Martim E aí um dia A gente estava tocando No Beco das Garrafas Que era um bar Que tinha ali Estava em Colombo Eu acho na época E quando a gente Veio o Martim E faltava assim Uma semana Para encerrar A inscrição ao festival E quando a gente Veio o Martim Entra no bar E ele e a Elis E eu disse Eu não acredito O Martim César Aqui Ele soube Que a gente estava Tocando no bar Ele veio para Porto Alegre Tinha um jogo do Inter Colorado Aquela coisa E aí ele Nem comenta nada Sobre ele E aí quando eu vi O Martim Eu disse Eu não acredito Ele apareceu Aqui do nada E aí a gente conversou Com ele E o Ricardo Olha eu tenho uma Então uma melodia Que eu gostaria De fazer uma música Sobre Porto Alegre E aí entregou Para o Martim Ele foi na minha casa No outro dia A gente entregou A melodia para ele E tal E ele fez Em uma semana Ele fez o tal Da música E a gente acabou Participando do festival De Porto Alegre Com a música Desde o Casa de uma Janela E a gente acabou Sendo premiados Com letra e música Naquele festival E ali nasce A minha parceria Digamos assim Com o Martim César E o Ricardo Eu já tinha com o Ricardo O Ricardo tinha com o Martim Mas como o trio Nasce naquele festival E aí veio então A gravação do primeiro CD Que foi o Carta de Mariá E aí o segundo Agora o relógio de areia Um pouco mais maduro Um pouco mais fechado Com o grupo mais fechadinho Assim De banda Porque a gente imaginava Que seria Até mais tranquilo Para a gente poder Circular Com o trabalho Pois é Essa ideia De algo Efêmero E eterno Ao mesmo tempo Como o relógio De areia Enfim Essa imagem Me veio na cabeça Sabe o que? Uma vez um amigo Argentino Muito ligado A cultura indígena Originária Do continente inteiro Contou algo Lá do norte Do continente Lá do deserto Do Arizona Onde se reúnem Determinadas etnias Numa reunião Muito secreta Numa assembleia Num congresso Chamem como quiserem Ao fim do trabalho Da discussão Que eles têm Durante dias Eles fazem Ao longo dos dias Eles fazem Um maravilhoso desenho Na areia Que é extremamente Artístico Ancestral E eles vão fazendo Cada um Pessoas indicadas Vão contribuindo E no final do encontro Está aquela coisa Magnífica ali Na hora de ir embora Eles passam o pé Por cima Borram aquilo Sem registro algum E vão embora Porque aquilo É tão efêmero Quanto permanente Quanto ancestral Qual é a sensação Que talvez A gente tenha tido Nesses dois papos De hoje Na participação Desses dois Grandes artistas Muito obrigado Nós é que agradecemos Nós é que agradecemos Nossa vida É um prazer imenso Poder estar aqui E a gente vai ficar por aqui Está vendo? Exatamente como O desenho aquele A gente fica por aqui Ó, efêmero Terminou Não Pode até ser Mas nós nos estamos Vendo A gente fica com A música Do Ricardo Fragoso E da Robier Que é claro Para encerrar para nós E até a próxima lua Com o Cantos do Sul da Terra Venho de andar muitos caminhos Procurando entre os espinhos A leveza de uma flor Venho de entender Venho de entender que algumas perdas Servem bem pra que se aprenda O que tem mesmo valor Venho de entender que o meu cansaço É porque gastei É porque gastei meus passos Na urgência de chegar Venho de por fim saber que a vida Nunca está nessa corrida Que nos leva por levar São relógios que não sabem dessas horas verdadeiras Em que a alma está inteira Entre os sonhos que nos valem São areias que não podem entender Que um segundo Guarda o eterno desse mundo Se o amor é o que nos morre É porque o amor é o que nos morre É porque o amor é o que nos morre Venho de entender que não há tempo